Na saúde, como na escola e um pouco como tudo o resto, a questão da iniciativa liberal não é a liberdade de escolha, é de facto colocar o Estado a financiar vários negócios. Vamos financiar o negócio privado da saúde, vamos financiar o negócio privado da educação. É interessante, porque a iniciativa liberal, que não gosta nada do Estado, depois quer uma espécie de Estado para pagar os negócios de toda a gente.